Ei, meu povo! Joinha? Aqui quem fala é o jornalista Renato Cipriano e nesta quinta-feira, 18 de abril, eu tive a oportunidade de participar da coletiva de imprensa da segunda edição do reality show A Grande Conquista, exibido na Record, o qual será apresentado desta vez pela grande jornalista e apresentadora Raquel Scherazade, com direção de Rodrigo Carelli. Logo em seguida à coletiva, todos os jornalistas e convidados puderam realizar uma visita técnica no espaço físico aonde será gravado o reality. Primeiro, todos foram conhecer a vila, que contém três casas, a Casa Verde, a Casa Azul e a Casa Laranja. Essas três casas irão ocupar os 100 participantes do reality, isso mesmo, 100 pessoas estarão disputando o prêmio de 1 milhão de reais. Durante os primeiros 18 dias, as 100 pessoas passarão por provas e desafio e terá muita eliminação, aonde no final sobrarão 20 pessoas e esses 20 subirão para a segunda etapa, aonde ficarão na mansão. E lá na mansão sairá o grande vencedor após três meses de reality. E você, vai perder? Não perca! A estreia será nesta segunda, 22 de abril, às 22h30, na Record. E a minha estreia é no entretenimento, então eu estou muito, muito feliz, muito ciente da minha responsabilidade, mas muito feliz, essa ansiedade é mais de felicidade para viver essa grande experiência que é a grande conquista do país. Eu sonhei muito com o prêmio da Fazenda, mas eu jamais imaginei que eu poderia hoje ser uma apresentadora da Rede Record depois de ter passado pelo que eu passei, depois de ter passado pela Fazenda. Então é uma grande conquista para mim, para a minha carreira, para a minha família, para os meus amigos, para os meus fãs. É uma grande conquista para todos nós.